Terra é sempre terra, chão que assegura o direito da moradia, do lar seguro. Terra de comunidades mais fortes e sustentáveis. A 135 quilômetros da capital pernambucana, Recife, está localizada a cidade de Bonito, lugar famoso por suas cachoeiras e belezas naturais, mas que também abriga um grande contingente de moradores vivendo em terras sem segurança jurídica. Foi pensando no direito fundamental à terra e moradia que o espaço feminista, organização sem fins lucrativos que atua para unir o rural ao urbano, em defesa da democracia e dos direitos humanos, iniciou o mapeamento na região, identificando muitas famílias sem títulos de propriedade, afetando principalmente as mulheres. Nós fizemos um trabalho de coletar dados do censo e para todo esse território do Agreste. Descobrimos que aqui nesse território existia um grande problema de desigualdade e uma vulnerabilidade e insegurança da terra para as mulheres. Daí veio a provocação ao município. É possível mudar essa realidade? A resposta da cidade foi sim. E assim, a Prefeitura Municipal assumiu a mobilização para viabilizar os processos de legalização, com apoio também do cartório de imóveis do município, reforçando a importância da intervenção e do empenho dos agentes públicos no processo de regularização fundiária. A capacitação técnica da equipe de trabalho ficou por conta do espaço feminista. A mulher tendo definitivamente a posse no seu nome, no caso aqui em Bonito, 85% das escrituras que estão sendo feitas tem a participação da mulher. 50% diretamente em nome de mulheres e 35% em nome de mulheres e homens. Então isso também já é um caso recorde, já é um case de sucesso mais uma vez, onde a gente alcança o objetivo maior, que é deixar a mulher mais segura. Fortalecendo ainda mais a iniciativa, a segunda fase do projeto passou a contar com a parceria da Fundação Cadastra, organização internacional que tem como missão ser o fornecedor líder de ferramentas e serviços técnicos para apoiar a documentação de direitos de terra e recursos para construir comunidades mais fortes e sustentáveis. So Cadastra Foundation is very pleased to be able to play a role by providing the technology platform and the support for this project. Before Cadastra's platform was put into place, the process for one household to collect the socioeconomic information and to do the measurements of the house, it took two months to do that process for one house. Using Cadastra's platform, it now takes two hours to complete all of that data collection for one household. Através da parceria do Espaço Feminista e da Fundação Cadastra, o processo de cadastramento das famílias passou a ser realizado com a utilização de softwares e dispositivos móveis, com tablets possibilitando uma grande quantidade de dados coletados e armazenados na base de dados da plataforma. Além de agilizar muito o processo com o uso da tecnologia, os dados servirão para analisar as mudanças que deverão ocorrer nos próximos anos, uma contribuição efetiva para uma política global. Aí pronto, já faz 38 anos e não tem papel nenhum. Sempre eu falo aqui para eles, aqui. Oi, quando essa casa estiver na minha mão, aquela folhinha, um dia que eu morrer, vocês não vendam, eu falo para os filhos, vocês não vendam, vocês arrumem ela, porque fica para um que não puder pagar um aluguel nem tiver onde morar. Aí foi um tempo que veio a prefeita aqui, aí deu uns terrenos, aí eu consegui, corri atrás, consegui, aí passou muito tempo, eu sem construir. Aí meu esposo soube que estavam querendo invadir, tinha uma aqui com a enxada e tudo para limpar. Aí ele disse, tem, né, meu, só que a gente não pode construir agora, mas tem dono. Importante, né, a pessoa ter uma coisa no seu nome que não seja do parceiro, né. E a gente tem um pouco de segurança, né, com a mulher tem mais segurança. Antes eu não queria ajeitar ela por conta do outro, né, mas agora já tem mais uma expectativa melhor para mim ajeitar ela, entendeu? Porque ele sempre fala de, que ele, ah, eu vou tomar, vou tomar, vou tomar, mas fiquei sempre na casa. Mas agora que vai sair não o meu nome, já está no meu nome, eu recebo, né. Ele agora não vai ter chance mais nenhuma de pegar ela. Agora, a insegurança quanto à posse de terra é coisa do passado para mais de 1.400 famílias que desde 2021 vêm sendo beneficiadas pela iniciativa, fruto de mais de 3 anos de trabalho. Terra e moradia são direitos humanos básicos. E é na terra garantida que famílias podem viver em paz, seguras e melhorando a sua condição de vida e construindo seu próprio futuro. E é na terra garantida que me inclui até melhorar a sua condição de vida. E aí E aí